As inscrições da seletiva de candidatas para concorrer ao Posto de Rainha da 36ª edição da Expoare de Ariquemes em 2019 já estão abertas. Conforme os organizadores, o período de preenchimento da ficha de inscrição acontece até o dia 28 de fevereiro. As inscrições começaram no dia 4 de fevereiro, na página do Facebook Expoare Oficial, e elas vão até o dia 28. Após esse período, nós iremos fazer uma classificação e sairá também na página da Expoare aquelas que foram selecionadas. Após selecionadas, essas serão convidadas a vir aqui no escritório da APA, trazer a documentação necessária e aquelas fotos que a gente pede no regulamento. Após isso, nós convidaremos, será feita outra pré-seleção, a qual nós trazemos ela aqui na APA, será feito todo um processo com o jurado, a imprensa, aonde será classificada as 10 finalistas. De acordo com o regulamento da seletiva, as interessadas devem ter a idade entre 15 e 21 anos, não serem casadas e nem possuírem filhos. As candidatas devem ser moradoras de Ariquemes ou dos municípios vizinhos. Para realizar a inscrição, ela tem que ter entre 15 e 21 anos, ela já tem que ter conhecimento de berrante e pinhola, que hoje é um processo classificatório para a final. A princípio é só isso. Quem for eleita a rainha da 36ª Expoare, irá representar a beleza da mulher ariquemense na maior feira agropecuária da região norte. Nessa fase, nessa idade entre 15 e 21 anos, todas elas têm esse desejo. Quem não entra no começo com 15, elas fazem tudo para estar até os 21 anos, participar do processo.